O dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente ouvi a campainha que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você E o Bruno aí, agora Quase não acreditei que era zero pra mim Mas quando li o bilhete que... Nosso amor foi bom enquanto durou Vou dar o Nardo, vai! Vinha chorando, segurando o maldito buquê Perdida ainda, tentando entender o quê Desci de desespero e comecei a te chamar Zezé de Camargo hoje em dia, né? Mariane, você me prendeu Depois disse que não me quer Ora e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor, me ame Mariane O Léo né, do Vítor e o Léo É muito fácil imitar ele É só você não abrir a boca pra cantar Né? Fácil, você não abre a boca pra cantar E você imita o Léo Do Vítor e o Léo assim ó Percebo que o tempo já não passa Só você diz que não tem graça Amar assim foi tudo tão bonito Mais louco, infinito, parecido com loboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu senti Me aturou com o algodão E me direi de dois nomes Sei que estou amando Mas ainda não sei Quem é o Jorge, hein? Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica Maiucauã É só tentar imitar o Jorge Mas rindo Você Tenta pro ar Que tudo em nós morreu Uma boleta sempre voltou E o seu jardim Só eu Meu amor Marrone Marrone Vamos lá, Marrone Aí o que é Lindo demais Eu quero invitar você Se é rico se estivesse vivo Cantando a música Show das Poderosas Prepara Que agora É hora Show das Poderosas Que descem e revol Afrontam A sua costa Só as Incomora E fuzas Invejosas Que ficam De cara Marrone Marrone Zé rico Cantando show das Poderosas Vai o Marrone Dormi na praça Ah, e o Bruno, né? O Bruno, vai O Bruno Marrone e coitado Então vai Eu caminhei sozinho Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com o Bruno, né? Falei com as estrelas E com a lua Deitei com as estrelas Deitei no banco Me prende Fazer tudo comigo Mas não me deixe Ficar Sem ela Uma aí com o Eduardo Costa Agora Peraí, filha Até a Michelle gosta Eduardo Costa antigamente, né? A gente tem que conversar E pôr as coisas Um amor que é tão bonito Bem maior que um infinito Nunca pode se acabar O seu orgulho é tão cruel E hoje, hoje, hoje Eduardo Costa hoje Quem gosta mais Deu 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 Hoje, Eduardo Costa Faz isso, né? É só você fazer Christian Ralf Imitou ele Christian Ralf Imitou Christian do Christian Ralf Christian Ralf Vamos ver? Christian Ralf Então vai Sou eu quem vai Amor com você A noite Sou eu quem vai A vida A vida Se preciso for Fazer ele ver Que o seu grande amor Que o seu grande amor São eu, sou eu Eduardo Silva Agora Eduardo Silva Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida Se preciso for Fazer ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Agora despede pra eu encerrar aqui Despede pra eu encerrar aqui a filmagem Valeu, obrigado Vai você